Música Senhora Cláudia, o que aconteceu? Em 2014 eu engravidei, para os médicos eu não podia ser mãe de novo, porque eu já tinha perdido dois filhos. E uma gravidez de risco, eles queriam tirar minha filha com cinco meses e meio, e eu fiz o propósito da água, e aí a criança que eles queriam tirar com cinco meses e meio. Eles queriam tirar com cinco meses e meio. Era mais fácil ela nas máquinas do que dentro de mim, e eu não deixei. A senhora não aceitou essa palavra? Não, nunca aceitei. Nada que eles falavam comigo eu aceitava. Ela fez tratamento, pegou a água, consagrou a água, usou a fé? Quando eu tinha muita dor e não conseguia sair da cama, eu fazia pela televisão, pelas orações seis e meia na Record, ungia a água e tomava, durante 34 semanas, até ela nascer. Deus abençoe a senhora. Amém?